As radas brancas, assim como as gaibotas, elas chegam mais no verão, doutor? Chegam, porque ela é consequência do sol também. Então, também da mesma forma, é consequência do sol cumulativo durante a vida. Então, muitas vezes a pessoa relaciona com aquele último verão que foi para o Nordeste. Só que aquilo também foi a gota d'água que faltava para aparecer. Então, tanto aquelas escuras, marronzinha escura, quanto a branca, as duas são alterações do sol. Ou seja, tome na cabeça porque não tomou cuidado a vida inteira. Aí tem que usar protetor. Exatamente. Depois vai chorar, é tarde, viu? Vamos lá, ligue band. Boa tarde, meu nome é Xileia, trabalhei com o doutor Messias um tempo. Gostaria de saber dele sobre umas pelezinhas que crescem no corpo da gente, parecendo umas verrugazinhas. Gostaria de saber sobre isso aí, o que é, o que causa e como prevenir. Tá certo, Xileia. Então, pelo que eu estou imaginando, deve ser aquelas bolinhas que ficam penduradas na axila, aqui no pescoço, às vezes na pálpebra. A gente chama de acrocórdons ou fibromas. São lesões benignas de característica genética familiar, de tratamento simples. Normalmente, quando ela é bem superficial, a gente coloca um pelotinho de gel anestésico em cada uma, põe um adesivo e deixa uma hora esse gel atuando. E depois corta com uma tesourinha cirúrgica, ou com nitrogênio líquido, ou com bisturi elétrico. É uma coisa de fácil tratamento, porém não impede, como é de característica genética, que apareçam novos... Ela vai voltando. Pois é, depois de um tempo faz novamente, mas é benigno. Mais uma para eu botar na minha listinha para conversar com o homem lá em cima. Para que aparece a pingolinha? Como é o nome do dele? Não é pingolinha, não. Como é o nome dessas pelinhas que você falou? É o zacrocórdons. Seria uma carne esponjosa, uma coisa assim? Vamos dizer, uma pele normal. Seria como uma pele comum que fica sobrando ali. É coisa de passarinho, porque o passarinho fica futuros. Parece verruga, só que não é verruga, porque a verruga é viral. Ai, meu pai amado. Ligue-vande, vamos lá. Boa tarde, meu nome é Eugênia e eu gostaria de saber se eu tenho probabilidade de ter câncer de pele, já que a minha mãe tem câncer de pele e eu tenho bastante pintinhas também e pego bastante sol. E o que fazer para evitar? Muito obrigada. Eu acho que você já deu a primeira dica, o que evitar, né, minha linda? É, o câncer de pele tem alguns tipos, né, os mais comuns são aqueles de exposição solar mesmo durante a vida, que é o carcinoma base celular e o espino celular. Eles dão mais em áreas expostas e aí, vamos dizer, tem mais tendência de ter, porque geneticamente a pele da mãe seria parecida com a da filha, então elas devem ter pele clara, mas sensível ao sol. Proteção solar, ela deve realmente não tomar muito sol, porque a chance de ela ter é maior. Fazer sempre uns exames é legal. E avaliação, pelo menos anual com o dermatologista, porque existem pintas, né, que a gente chama, que são nevos, é o termo médico, que existem um risco potencial de virar o melanoma. Esse sim é perigoso, porque se demorar muito ele leva a pessoa, dá metástases e tudo. Então, qualquer dúvida em relação à lesão de pele que está crescendo, que está coçando, que está aumentando de tamanho ou que está dando dor, coceira, sangramento, aí a gente tem que fazer uma avaliação para ver se é necessário tirar já preventivamente, para não deixar virar e sempre proteger do sol nas áreas expostas. Exatamente. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre aquelas pessoas que trabalham debaixo do sol. Tem muita gente que não tem como evitar, que trabalhe. Mas vamos lá, que tem uma ligação ao vivo. Boa tarde, quem está falando com a gente? Boa tarde, Lívia. Da onde, Lívia? Eu sou de Jacarei. Tudo bom, minha linda? Tudo bom. Diga lá. Então, eu moro num prédio com piscina e tem uns três meses que eu estou acostumando a tomar sol e na piscina. E eu reparei que está aparecendo umas manchinhas brancas na minha pele, principalmente na perna. E eu queria saber o que pode ser, né, essas manchas brancas. Tá, então vamos lá. É uma orientação também, tá? Porque o doutor Messias, ele precisaria estar vendo, fazendo uma análise mais profunda. Assim como a praia e a piscina também mancha. Justamente. Então, aí, o que pode ser mais comum? Além daquela mancha de sol que a gente comentou, também existem micoses, que ficam manchas brancas, né? Que às vezes é comum aparecer também no verão. Então, no consultório, a gente tem a possibilidade de diferenciar um tipo de mancha branca do outro. Inclusive, existe uma terceira que seria, por exemplo, tomar muito sol, às vezes a pele, em vez de descascar, que é o mais comum, ela só esfarela. Ela esfarela assim no banho, a gente nem percebe. Aí ela desbota. E começa a aparecer manchas meio desbotadas, assim, que são consequência do sol, que resseca muito a pele e ela esfarela. Aquela lá trata mais com hidratante. Então, pode ser essas três possibilidades. Teria realmente que fazer uma análise mais aprofundada com uma lente, com uma lâmpada de wood, pra poder diferenciar entre micose, mancha solar ou ressecamento da pele. Pois é, eu apareceu um troço parecido do meu amigo, ó, aqui, eu não sei se dá pra ver, mas apareceu uma manchinha branca aqui no meu ombro. Engraçado, que eu tô um pouco morena, mas isso aqui eu tô passando aquele alto bronzeador, eu não tô tomando sol. E eu percebo que ela não cobre, ela não cobre de jeito nenhum mesmo. Teria alguma forma de tirar o laser, por exemplo, machucando, poderia ativar a melanina? É possível que sim. Existe até hoje, pra essas manchas brancas, a gente fala que não tem cura, mas na verdade tem. Existe o laser de UVB, que estimula a pigmentação da pele, que é usado pra vitiligo. Então, quando é poucas manchas, no seu caso, se for uma dessas isolada, aí dá pra você conseguir uma reversão do quadro. Aqui fica difícil, às vezes, quando a pessoa tem muitas. Aí não tem jeito. Porque aí é um disparo em cada manchinha e acaba ficando um custo muito alto, né, pra um tratamento. Mas pra uma outra manchinha isolada, dá pra fazer e o resultado é bom. Muito bem. Você não trouxe. Ainda não trouxe, não fui lá pegar, tem que pegar o Vale Sorte. Você não trouxe, mas eu vou falar. Você já comprou o Vale Sorte? Pois é, olha só que legal. Dá pra tentar a Sorte, muito legal. Quer abraçar a Sorte? Aí você fica pensando assim, ai, mas é tanta gente, mas são as pessoas aqui da região, só que concorrem. Vale Sorte chegou, o Vale do Paraíba tá trazendo tantos prêmios e é toda semana pra você. Ó, é muito fácil. Quer comprar? Tem nas melhores lojas, papelarias, lanchonetes, padarias, bancas de jornal. São mais de 9 mil pontos de venda em todo o Vale do Paraíba. Então tá esperando o quê? Olha, tem carrinho, tem motinho. 7 reais o simples, o dupla sorte que você tem duas chances de ganhar. 10 reais. Então sai, compra agora, acredita na sua sorte. Você viu aquele cidadão lá de Santa Rita do Passa 4? Ganhou na Mega Sena da Virada. Ganhou na Mega Sena da Virada. Você pode ganhar no Vale Sorte, tá bom? Porque aí concorre só com as pessoas daqui, entendeu? Vou jogar. Vamos lá conferir as cartas do tarô, as bruxas do bem, os duendes que estão chegando para o Pedro Mariano. Vem aí a Lila, vamos ver com quem ela fala hoje. Oi, boa tarde. Hoje eu converso com a Marlene, que diz o seguinte. Lila, sou viúva solitária. Faz 30 anos que minha esposa faleceu. Nesse tempo eu tive alguns relacionamentos que não deram certo. Eu tenho 67 anos, aparento bem menos. E gostaria de saber se eu ainda vou encontrar um companheiro. Ô Marlene, vamos dar uma olhadinha aqui. E você que está aí assistindo o programa, quer escrever para mim? Aproveita, a sua chance é agora. LilaOrienta.com.br Você manda o seu e-mail, conta a sua história, coloca um apelido assim, ninguém descobre que é você, tá bom? E o tarô, não adivinha. O tarô orienta. Ô Marlene, 67 anos, adorei. Firme, querendo um companheiro aí. Parabéns. Lógico que vai conseguir sim. Você vai conseguir o seu companheiro. Não sei se é para casamento, talvez seja para namoro. Mas também, Marlene, nessas alturas do campeonato, casamento você já teve. Agora precisa ter um relacionamento, um companheiro, um parceiro para estar dividindo tudo. Acho que mais que isso, um cúmplice, né Marlene? Você vai conseguir sim, tá bom? Um beijo grande, uma boa sorte, fique com Deus. Tchau, tchau. LilaOrienta.com.br Se você quiser falar com a Lila, bater um papo, mandar sua cartinha. Bom, a gente está recebendo hoje o Dr. Messias Matei, nosso querido amigo dermatologista, tirando as nossas dúvidas aí sobre manchas do verão, né? A gente está falando para quem quer se divertir e quem trabalha debaixo do sol. Daqui a pouquinho a gente vai dar umas dicas aí, mas agora a gente vai dar uma paradinha porque eu vou tomar um café na casa de alguém que pode faturar a cafeteira. Cheirinho bom de café aqui. Olha, Dujo. Boa sorte. Alô, quem está na linha? Alô, é a Keila. Oh, linda, quantos anos você tem? Eu tenho 19. Nossa, você tem voz de neném, Keila. Parabéns, minha linda. Mostra o prêmio, mostra o prêmio. Olha que coisa linda, cafezinho da manhã aqui, quentinho, gostoso, saboroso, apresentando o charlão, grande charlão, carros, motos, utilitários. O charlão tem sucesso, é o sucatavé. É o sucatavé. Escolhe lá, minha linda. Vai lá, Keila. Vermelho. Vermelho. O enverloco. O vermelho, o Serginho é vermelho. Vamos ver do que a gente vai brincar com vocês. O que a gente vai brincar com vocês.